Olá! Tenho uma novidade para contar. Você se recorda que eu falei do período da mostra? Então, a mostra virtual da aba terá mais dias. Será no período de 20 de novembro a 30 de novembro e começa às 15 horas. Lembre-se de deixar o sininho ativado para acompanhar todas as mostras. Te espero! Continue se cuidando. Se sair de casa, use a máscara. Eu me importo com você. A sociedade está mais conectada. E para viver em um mundo automatizado, sustentado por inteligências artificiais, Vamos pensar computacionalmente? Observe o cenário inicial. Temos pássaros, borboleta, joaninha, centopeia, flores e a personagem. Vamos movimentar a personagem? Pense. Quais serão os comandos utilizados? Quero que ela se movimente em quatro direções. Pensamos assim. Quando pressionar a seta para cima, quero que a personagem se movimente para cima. Quando pressionar a seta para baixo, quero que a personagem se movimente para baixo. E assim, para a esquerda e para a direita. Então, se ela for para cima, não vai para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Se ela for para baixo, não vai para cima, nem para a esquerda, nem para a direita. E assim, a mesma situação, como a esquerda e a direita. Como o Scratch vai entender o que eu quero? Pense. Vamos aos comandos para movimentar a personagem? O código eventos são sempre comandos iniciais. Qual será o próximo comando? Clique em eventos. Quando bandeira verde for clicado, os códigos eventos e controle funcionam em conjunto. Clique em controle. Sempre. Segure e arraste. Encaixe. O que você deseja que a sua personagem faça? Quero que a personagem se movimente. Mas, quero escolher para onde ela se movimenta. Vamos escolher o comando C. Ele possibilita interagir com o teclado. E também, movimentar o personagem para a direção escolhida. Clique em controle. C. Clique e arraste. Encaixe. O comando C está esperando uma interação. Ele não funciona sozinho. Só em equipe. Observe o comando. Depois da palavra C, temos uma forma geométrica. Um hexágono. Se clicarmos nos códigos, percebemos que nem todos os comandos se encaixam. Mas, clique em sensores. Observe. Temos comandos em um formato que se encaixa no C. Vou escolher tecla espaço pressionada. Clique em espaço. Escolha a tecla que deseja pressionar para a personagem se movimentar. Vou escolher seta para cima. Teste. A personagem ainda não vai para cima. Qual será o próximo comando? Momento de parar e prestar atenção. A personagem, ela não vai para cima. Ir para cima é um movimento. Clique em movimento. Temos o comando. Aponte para a direção. Clique. Arraste e solte. Escolha a direção. No comando sensores, escolhemos seta para cima. Aqui, vamos escolher para cima. Para cima é zero. Teste. Está se movimentando, mas está fora de controle. Qual será o próximo comando? Não quero que ela gire enquanto se movimenta. Em movimento, temos o comando. Defina o estilo de rotação para. Clique em não rotacionar. Teste. Muito bem. Agora sim. Ela vai para cima, sem girar. Qual será o próximo comando? Agora, vamos colocar os comandos para as outras setas. Para baixo, esquerda e direita. Clique em controle. C. Clique. Segure. Arraste e encaixe. Clique em sensores. Tecla espaço pressionada. Mude. Espaço. Para seta para baixo. Clique. Escolha. Ela ainda não vai para baixo. Lembre-se. O comando C sempre funciona em equipe. Vamos se movimentar. Clique em movimento. Clique em movimento. Mova dez passos. Ainda não vai para baixo. Clique. Aponte para a direção. Escolha. 180. Para baixo. Teste. Muito bem. A personagem vai para cima e para baixo. Qual será o próximo comando? Clique em controle. C. C. Clique. Segure. Arraste e encaixe. Clique em sensores. Tecla espaço pressionada. Mude. Espaço. Para. Seta para a esquerda. Clique. Escolha. Ela ainda não vai para a esquerda. Clique em movimento. Mova dez passos. Clique. Aponte para a direção. Escolha. Menos 90. Para a esquerda. Teste. Muito bem. A personagem vai para cima, para baixo e para a esquerda. Qual será o próximo comando? Clique em controle. C. Clique. Segure. Arraste. E encaixe. Clique em sensores. Tecla espaço. Pressionada. Mude espaço. Para. Seta para a direita. Clique. Escolha. Ela ainda não vai para a direita. Clique em movimento. Mova dez passos. Clique. Aponte para a direção. Escolha 90. Para a direita. Teste. Muito bem. A personagem vai para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Observe o cenário. Temos uma outra personagem. Mas ela está no cenário. Não tem comandos de movimento. Para movimentar, o personagem é preciso desenhar em ator. Vamos movimentar outro personagem? Desenhe. Escolha os comandos para movimentar. Imagine. Crie. Brinque com os personagens e os comandos. Nos acompanhe. Assista as aulas no portal ABA Digital. Cuide de você e de quem está perto de você. Até mais.